Vamos falar agora do nosso bolso. Ir ao Sacolão em Belo Horizonte e região metropolitana ficou mais barato nos últimos meses. O site de pesquisa Mercado Mineiro levantou o preço de 36 produtos de hortifruti e só 4 não ficaram mais baratos desde abril deste ano. O quilo da cenoura, que custava R$ 6,99, passou para R$ 5,96, uma redução de 14,72%. A cebola branca passou de R$ 5,84 para R$ 4,59, uma queda de 21%. O quilo da batata inglesa, que custava em média R$ 5,49, caiu para R$ 4,76, redução de 13%. O do tomate comum caiu de R$ 7,59 para R$ 5,96, queda de 21%. O quilo do pimentão verde, de R$ 10,74, passou para R$ 7,03, uma redução de 34,53%. Entre as frutas, o preço médio da caixa de morangos caiu de R$ 10,19 para R$ 7,07, queda de 30%. O mamão havaí caiu de R$ 12,52 para R$ 11,23, uma redução de 10%. Em contrapartida, o preço médio do limão tai chi subiu, de R$ 3,00 para R$ 5,51, um aumento de 83%. O da banana caturra também teve aumento, passando de R$ 3,69 para R$ 4,56, uma alta de 23%. As coisas estão melhorando. A gente tem aí um período mais prolongado da seca, é uma seca que está sendo não tão forte ainda, então isso faz com que a produção se mantenha estável. É um bom momento pesquisando o preço, escolhendo bem, a gente pode fazer uma fartura aí na hora de ir no sacolão, principalmente nos dias aí que os supermercados fazem ofertas especificamente de hortifrutis. É bom pesquisar sempre, mas é um bom momento.